Olá, seja bem-vindo à Semana de Imersão TED. Meu nome é Elisa, eu sou coordenadora do Médico Alphiderma e eu queria contar para você um pouquinho da minha trajetória e aonde a minha trajetória se encontra com o Médico Alphiderma. Antes de começar a aula, com o Matheus Cavarzão, que você vai ver a seguir. Então, como eu já falei, meu nome é Elisa, eu sou dermatologista, eu fiz a minha residência na USP de São Paulo e assim que eu terminei a residência, na verdade no R3, no último ano, muitos dos nossos colegas de residência, da turma anterior também, já estavam estudando para a prova de título. E aí, em algum momento ali, naquele último ano, eu parei para pensar será que eu preciso fazer essa prova? Como você sabe, quem é residente não precisa ter o título para ter o RQE e profissionalmente eu poderia atuar como dermatologista. Então, qual era a vantagem de fazer realmente aquela titulação? E eu ponderei tudo isso na hora de pensar se eu ia me dedicar mesmo a estudar a sua prova de título. E a resposta foi que sim, que aquela titulação para mim era muito importante. Eu ia me sentir mais confiante. A clínica que eu queria trabalhar em seguida cobrava a minha titulação. Eu queria me vincular à Sociedade Brasileira de Dermatologia, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e outras instituições que cobram também essa titulação. Eu queria me vincular a hospitais que cobravam a titulação também. Então, eu achei que era um passo importante da minha carreira ter a titulação e ser vinculada à Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a partir dali, a decisão realmente estava tomada e eu comecei a estudar. E eu me lembro até hoje que toda quinta-feira eu me reunia com os meus amigos e a gente estudava, a gente dividia as questões. Então, nós éramos em dez, a gente dividia um pouquinho para cada um e eu sempre discutia questões, toda semana. E aí, quando terminei o processo de fazer a prova, veio aquela alegria, né? Primeiro aquele temor de, será que passei? Será que não passei? Foi ali perto da pandemia? E aquele nervoso, um intervalo grande entre as duas provas. Mas aí deu tudo certo. E no meio desse caminho, o que aconteceu é que o meu irmão estudou em Harvard e ele veio com uma super ideia, que era criar um banco de questões. E aí, logo veio o ensaio de banco de questões. Ou seja, eu estudei baseado em questões. E tudo se encaixou naquele momento. Quando veio aquela ideia, eu achei que tinha tudo a ver com aquela lacuna que ficou na hora de estudar para a prova de título. Que era ter questões e que eu pudesse utilizar isso em benefício dos meus estudos. E aí, não deu outra. Eu chamei os meus amigos, conversei com eles, falei pessoal, vamos levantar e fazer um banco de questões para a prova de título. E aí, sem dúvidas, Breno e Isadora já toparam de cara. E nos juntamos com outros colegas. Hoje a Ivanka e a Estela estão juntos, juntos conosco. E foi uma alegria muito grande. A gente começou a levantar o banco de questões. Veio a ideia de criar também as aulas. E aí, depois, em seguida, veio a associação com o Laminário Virtual, que o Breno criou. Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que é o Laminário. E depois veio curto intensivo, mentoria. E aí, é aqui que eu queria chegar ao grande ponto. Hoje nós temos um curso absolutamente completo. E que foi pensado por pessoas que estavam aí no seu lugar na hora de estudar. Sem dúvida, a gente passou, igual você está passando, por um processo muito árduo de estudar, de pensar coletar aquela informação lá do início. Só que a gente não teve o benefício de ter tudo mastigado. A gente teve que buscar lá na fonte. E isso deu muito trabalho. A gente perdia muito tempo. E hoje a gente tem esse material todo disponível, muito fácil para usar no celular, em aplicativo, a qualquer momento, que é o Médico of Derma. E hoje eu queria falar para você isso. A gente tem todas as ferramentas. E a aula do Matheus, que vai ser a seguir, é a aula inaugural da mentoria. Eu pedi para ele gravar e eu fiz disponibilizar hoje para vocês. Para te mostrar que hoje a gente chegou em um nível de Anflistude, do Médico of Derma, que é a mentoria. A mentoria é um dos nossos cursos, que é o curso mais completo, que busca pegar na mão realmente do aluno e falar olha, você tem essa infinidade, esse mar de aulas, de questões, de laminário. Mas olha, vamos por aqui, e por aqui, e por aqui. Porque o seu caminho precisa ser individualizado. Você tem suas dores, você tem o seu aprendizado, as suas jornadas, do que foi mais fácil para você, o que você tem mais habilidade, o que você tem mais conhecimento. E de repente o seu caminho não é o mesmo do que o seu colega. que você talvez precise de alguém para pegar na sua mão e falar olha, vem por aqui, vem assim comigo. E essa mentoria que a gente criou é justamente para dar esse caminho. O Matheus Cavarzan, ele topou entrar com a gente na mentoria, então ele é a grande pessoa que vocês vão encontrar dando as aulas da mentoria. E sempre, isso é uma inovação em relação à mentoria do ano passado, sempre depois da aula dele, na semana seguinte, a gente tem uma oficina, que é para botar a mão na massa. A gente teve algumas dificuldades aí, quando ele apresentava alguma ferramenta, por exemplo, flashcards. E aí, alguns alunos ficavam ali, meio perdidos, como forgerisse e tal. E aí, a oficina é realmente para pôr a mão na massa. A gente vai fazer, na prática, como é o flashcard, como é o palácio da memória, o que é colocar na rotina, as mudanças de rotina, mudança de ambiente, como é o seu ambiente hoje, como ele pode melhorar, algo personalizado para você. Então, a mentoria, ela vem nesse sentido. A gente tem a aula, a gente tem a oficina, e tem mais duas estratégias que vão acontecer junto. Um é o apoio psicológico, que hoje vai ser liderado aí pela nossa psicóloga, que é excelente. Ela é uma pessoa super acolhedora. A gente vai dividir em grupos que tenham características semelhantes e um acompanhamento individual também de saúde mental. Porque eu sei o quanto é difícil essa etapa da vida, que você está lidando com milhões de problemas, é a família, são os pacientes te cobrando, às vezes a residência, a pós-graduação. E, em meio a tudo isso, você ainda tem que se dedicar à tua patrova. Eu entendo que não é uma tarefa fácil, e a gente está aqui para te ajudar. E o outro paralelo é a pessoa que vai te mentorar. Então, hoje, a gente vai ter a Estela e a Ivanka que vão ajudar a gente a mexer. Elas vão fazer reuniões individuais, e eu também, juntos, para poder perceber quais são, onde está o problema do seu estudo, fazer o seu diagnóstico, tentar entender melhor, tentar sugerir, de acordo com as métricas de estudo que a gente tem nas plataformas, e também, de acordo com o seu aluno, o seu head demands. Então, é um segmento totalmente complexo. É nesse momento, o seu uso chegou no ápice do aprendizado, que é realmente pegar a sua mão e te levar lá até o final. Então, essa é a proposta que eu tenho hoje, que você assista com o coração aberto à próxima aula do Marcelo Savardzan, que é sobre o porquê de que algumas pessoas passam na prova de estudo e outras não. que tem aí nesse mundo de aprendizagem, que pode mudar realmente a sua vida e o seu destino, nessa prova e em qualquer outra que lhe é pela frente. Isso vai, com certeza, abrir a sua cabeça, o seu coração, para muita coisa, que às vezes você não teve contato até hoje. Então, eu te convido a assistir essa próxima aula agora com o Matheus Savardzan e as próximas que serão nos dias 2, 3, 4 e 5, que são com os nossos professores, aulas de conteúdo. E nos vemos no dia 6, segunda-feira, às 8 da noite, na nossa Super Live, onde eu vou mostrar o nosso conteúdo e vou apresentar uma ex-aluna nova. Fique agora com a nossa aula do Matheus Savardzan. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Podem entrar. A casa é de vocês. Talvez você ainda não me conheça. Meu nome é Matheus Savardzan, sou médico reumatologista e é com enorme prazer que eu aceito o convite da Elisa de fazer parte do nosso time da mentoria para a prova de título de Dermatologia de 2024. E eu já dei esse curso ano passado, 2022 para 2023, e a gente viu um crescimento muito importante dos nossos alunos. Então, hoje aqui, eu declaro finalmente aberta a nossa mentoria 2024. Foi muito difícil eu conseguir escolher um tema para a gente fazer a nossa aula inaugural, a nossa aula de abertura aqui da minha sequência aí da nossa mentoria. De todos os assuntos, o de hoje não é que ele é mais importante, mas ele é a base. Sem essa base, eu não consigo ir construindo as outras partes do conhecimento que eu quero trazer para você ao longo dos próximos meses. E, gente, qual que é o título aí da nossa aula? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, gente. O nosso título é uma provocação. Por que é que algumas pessoas passam na prova de título, enquanto outras pessoas não passam? Pode parecer uma pergunta muito óbvia, certo? Com certeza, muitas coisas aí estão passando pela sua cabeça, e eu quero que elas passem. Agora, eu te garanto que as próximas respostas que eu vou dar agora foram pelo menos alguma das coisas que você pensou. Então, vamos primeiro falar das coisas mais óbvias, tá? Que a gente pode entender como algumas diferenças. A principal diferença que talvez você tenha pensado é aquilo que a gente já vem com a gente, toda aquela bagagem, principalmente inteligência. Será que uma pessoa é mais inteligente do que a outra? E foi por isso que ela passou na prova de título? Outras questões, a gente precisa lembrar do tempo. Muita gente vai falar, poxa, ele passou na prova de título porque ele simplesmente teve mais tempo de preparação do que eu sou coleguinha, do que eu tive na última vez que eu prestei. Agora, uma outra possibilidade que talvez tenha florescido aí na sua mente é no sentido de ele simplesmente estudou mais. Ele viu mais conteúdo, acabou vendo mais lâmina, sabendo mais dermatopatologia, sabendo todas as fisiopatologias e foi por isso que ele passou. Mas, gente, cá entre nós, chega aí. Será que é só isso mesmo? Será que só a inteligência, que a gente vai discutir muito nessa aula? Será que é só o tempo? Será que é só a dedicação? Quanto de conteúdo que eu tive, que eu assisti? Será que são apenas estes fatores que determinam a aprovação de um candidato no TED? Será que não existe nenhum outro fator, talvez até mais importante de que todos esses aí que eu comentei? Guarda essa pergunta com carinho. A gente vai voltar nessa mesma pergunta lá no final da aula e eu espero que depois dessa jornada que a gente vai fazer juntos, a gente consiga responder essa pergunta com muito mais propriedade. Beleza? E pra gente aquecer os nossos motores, pra gente conseguir entrar no clima, eu quero abrir nossa aula inaugural trazendo pra você um estudo, um estudo interessantíssimo de uma psicóloga chamada Elia Crump lá da Universidade de Yale nos Estados Unidos. Ela fez um experimento que eu quero que você preste muita atenção. Esse experimento vai mostrar pra gente alguns conceitos, tá? Ele vai ilustrar alguns conceitos-chave que eu vou usar durante toda a aula. Então se você tá aí já com sono, já pega seu café e vem comigo. O que que a Elia Crump fez? Ela colocou pôsteres por toda a faculdade de Yale tentando recrutar os alunos pra que eles viessem no laboratório dela pra fazer o experimento. E como é que era esse experimento? Basicamente, os alunos iriam chegar, iriam ter o sangue coletado antes e depois de tomar um milkshake misterioso que ela ia revelar só na hora que os alunos chegassem. Muito bem, como é que funcionou? Os alunos foram recrutados, chegavam lá no laboratório, coletavam o sangue, a gente já vai ver o que exatamente foi coletado do sangue, e eles tinham duas opções de milkshake. O primeiro milkshake que eles poderiam tomar era um ou outro, tá? Um dos milkshakes era esse daqui que eu quero que vocês vejam o rótulo com atenção comigo, tá? Esse milkshake se chama Sense Shake e ele já tá aqui escrito, ó, ele tem 0% de gordura, ele não tem açúcar e ele tem só 140 calorias. Como vocês conseguem ver aqui, ó, no rótulo, ele é todo assim bonitinho, eu nem sei o que é uma baunilha francesa, mas parece muito melhor do que uma baunilha normal. De qualquer forma, veja este rótulo aqui. É uma coisa leve, suada, aquela coisa que você vai tomar ali logo quando você saiu da academia. Agora, comparem este rótulo aqui com este outro rótulo, do outro milkshake que ela tinha disponível. Esse outro milkshake, ela chamou aqui de indulgence. Esse daqui, gente, ele chutou o pau da barraca e chutou gostoso, assim, ó, sem medo de ser feliz. Para vocês terem uma ideia, um milkshake desse, ou seja, né, um copão dele, já tinha quase, ó, 50% de toda a gordura que a pessoa poderia precisar ao longo do dia. E aqui, gente, nem se fala em culpa. Aqui a culpa já foi para o espaço. Aqui é todo aquele prazer sensorial, essa bomba calórica. Então, a gente tinha esses dois milkshakes. Um, bem leve, meio assim, né, sem sal, aquela coisa meio de academia, fit. E esse daqui, aquela bomba calórica, aquela bomba de prazer. E o que foi o experimento? Lembra que eu falei para você que ela coletou sangue? O que ela mediu no sangue antes e depois de tomar milkshake dos alunos que foram aí randomizados para tomar ou milkshake fit ou milkshake, aquela bomba calórica? Ela dosou grelina. Para você que não lembra, a grelina é um hormônio relacionado com a saciedade, tá? Quanto mais satisfeitos estamos, menor o nosso nível de grelina. Quanto mais fome a gente tem, quanto mais vontade a gente tem, aquela ganância de comer, a grelina sobe, tá? Então, quanto mais calorias a gente ingere, quanto mais gordura a gente ingere, a gente fica satisfeito, a grelina cai. E o que ela foi medir foi exatamente a mudança da grelina de um grupo comparado com o do outro. Vejamos, no grupo que tomou o sense shake, a grelina aqui, ó, caiu em torno de 30%. Mais ou menos aqui, ó, que a gente consegue ver. Beleza? E agora, se a gente for comparar com a mudança da grelina naquele outro grupo, no grupo que tomou aquele milkshake, aquela bomba calórica, caiu muito mais. Mas, Matheus, poxa, você tá falando da mentoria, de dermatologia pra prova de título, e você me traz um raio de um estudo nada a ver sobre grelina, falando uma coisa óbvia, né? Beleza, se um era uma bomba calórica, né, com muito mais caloria, muito mais gordura do que o outro, faz sentido isso que você mostrou, certo? Mas não, gente, aí que tá o pulo do gato. Aqui estão as informações nutricionais que a gente viu, só que o pulo do gato foi que os alunos não estavam tomando milkshakes diferentes, eles estavam tomando exatamente o mesmo milkshake. Não era nenhum, nem outro, era o milkshake intermediário. Ou seja, se a gente voltar aqui no gráfico, essa mudança que teve, muito importante na grelina entre os dois grupos, não pode ser explicado pelo milkshake. Porque o milkshake é a mesma, o milkshake era o mesmo, com as mesmas informações nutricionais. E o que será que explica essa diferença entre a resposta da grelina de um grupo pro outro? No fundo, no fundo, gente, isso tem a ver com o quê? Com a nossa expectativa, com a forma como a nossa mente acredita que as coisas vão acontecer. E o que eu queria que ficasse pra vocês dessa parte da aula é justamente isso daqui. Que a nossa mente humana, ela tem uma capacidade de a gente modular ou pra mais ou pra menos, tá? A nossa resposta orgânica a diferentes estímulos psicológicos. Dependendo da história do que está acontecendo, eu consigo ou aumentar ou diminuir a minha resposta, seja o estresse, seja o nosso medo, seja a nossa ansiedade. Ou seja, com a minha expectativa. Quando você vai pra uma situação e você já tem uma história pré-concebida do que vai acontecer, você consegue modular a sua resposta orgânica. E quando eu falo orgânico aqui, gente, lembra, isso é mensurável, isso daqui é hormônio. Eu falei de grelina, mas eu poderia muito bem estar falando de cortisol, a gente tem vários experimentos que falam com cortisol, por exemplo. Beleza? E ó, uma pequena mudança na sua perspectiva pode reduzir o quê? Pode reduzir a sua resposta ao estresse ao longo deste ano, pode reduzir a sua ansiedade, pode reduzir o seu medo. E por que tudo isso faz sentido quando a gente fala da prova de título, tá? Qual que é a sua expectativa em relação a esse ano? Você já parou pra se perguntar qual que é não só a sua expectativa, mas quais são os seus medos, as suas frustrações no sentido de coisas prévias, de coisas do futuro? Será, como é que se encaixa tudo isso na sua mente? Será que você vê esse processo que a gente está começando a jornada hoje como um processo exaustivo que vai ser semelhante àquela tortura medieval que a gente vê nos filmes? Que a gente vai privar as pessoas do sono, que você não vai ter, você não vai conseguir fazer nada daquilo que te dá prazer? Será que é assim que você vai encarar este ano? Ou será que você já começou a ressignificar isso e começou talvez a encarar esse processo todo como algo de fortalecimento e de crescimento pessoal? No fundo, no fundo, gente, tudo se resume a essa expressão. Qual que é a história que você quer contar? E quando eu falo você quer contar, todo mundo quer ser aprovado na prova de título, né? Esse é o resultado final da nossa história, nosso último capítulo. Mas quais são os capítulos que vêm antes? Como é que você gostaria que eles acontecessem? De novo, será que você quer que faça uma coisa horrenda, parecida com tortura medieval? Ou você quer que esse processo seja de ressignificação, principalmente de crescimento e de desenvolvimento? Você já parou pra pensar nisso? Lembra, se você mudar a sua perspectiva a gente consegue modular a nossa resposta orgânica e modulando a nossa resposta orgânica a gente consegue ou aumentar ou diminuir o nosso estresse, nossa ansiedade, o nosso medo. É isso que eu queria que ficasse pra vocês desta parte inicial da aula. Mostrei pra vocês um estudo bem concreto, né? Com mudança de grelina. Eu quero que vocês guardem com carinho no coração. Sem ele, a gente não vai conseguir entender a nossa próxima linha aí de raciocínio. Beleza, gente? E quando a gente fala de história, qual que é a história que você quer contar, de onde que entra essa aula? Essa aula está aqui pra te ajudar a contar aquela história certa, a história com aqueles capítulos de fortalecimento que vão deixar você como protagonista, como o nosso herói, o nosso personagem principal dessa história, chegar na nossa tão almejada aprovação no final do ano. E quando a gente fala de todos os recursos que podem te ajudar a contar a história correta, o mais poderoso de todos eles é, sem sombra de dúvida, a teoria do mindset. Não sei se você já escutou falar alguma coisa sobre a teoria do mindset, ela cada vez mais está em voga aí nos dias de hoje, não só no mundo de educação, mas se a gente extrapolar pro mundo dos negócios, o mundo corporativo, o mundo das finanças, está todo mundo falando de mindset. E mindset é um conceito tão bacana, com uma capacidade tão grande, gente, de não só aliviar o sofrimento nosso, mas também nos deixar pra contar a história correta. É isso que eu vou trazer aqui pra vocês como o nosso prato principal da aula de hoje. E quando a gente fala da teoria do mindset, quem criou essa teoria, essa mulher fantástica aí que está na tela de vocês, a doutora Carol Susan Dweck, tá? Ela sempre foi, ela sempre ficou intrigada do que faz uma pessoa alcançar o sucesso e uma outra não. quando ela coloca essas pessoas ao lado a lado, ela começou a falar, poxa, mas será que o que explica essa diferença? E foi essa pergunta, foi essa hipótese que acabou guiando toda a linha de pesquisa, toda a linha de raciocínio dela. E ela começou a se perguntar da mesma forma como a gente se fez lá no começo da aula, né? O que que diferencia uma pessoa que passou no TED de uma outra pessoa que não passou, né? E na pesquisa dela, o que que ela questionou? Será que seriam habilidades naturais? Será que seriam dons aquilo que a gente vê nos filmes, que a pessoa nasce com um talento inato, com a habilidade aí de ver dermatoscopia, de lembrar a lâmina? Será que é isso que explica o porquê uma pessoa alcança sucesso e outra não alcança? Será que seriam oportunidades? Ela começou a se indagar. Será que seriam, na verdade, auxílio de terceiros, uma pessoa que recebeu ajuda ao longo da vida e conseguiu chegar onde ela queria? Será que seriam só esses fatores que explicam a diferença no final das contas? Para a gente responder isso, eu vou construir com vocês a mesma jornada que ela fez, tá? E como é que ela fez essa jornada? A gente vai percorrer o mesmo caminho e ela começou analisando, fazendo aí um crossover, um cruzamento entre as pessoas, as personalidades que alcançaram sucesso e as personalidades que não obtiveram sucesso. E, gente, presta atenção. Importante aqui é que o sucesso não pode ser interpretado como fama. O sucesso aqui significa excelência e bons resultados. Então, aqui, a gente não está falando de uma pessoa que é famosa, que está na mídia. A gente está falando de uma pessoa que teve resultados excelentes, beleza? Então, a gente vai começar agora analisando uma personalidade, fazendo aí o cruzamento com uma outra personalidade que não obteve sucesso, ou que não se manteve no sucesso. E a primeira personalidade que eu trouxe para vocês, eu não acho que você tenha conhecimento prévio, então, foi muito de propósito que eu fiz isso. Eu quis pegar uma personalidade diferente, que você nunca tinha ouvido falar, para a gente não ter aí um conhecimento prévio, uma pré-concepção antes da gente analisar essa história. Então, essa daqui é uma história verídica. Todas as histórias que eu for contar aqui nessa aula são verídicas de pessoas que realmente passaram por tudo isso. E a primeira pessoa que eu quero que vocês conheçam se chama Billy Bean. Ele foi um jogador de beisebol lá dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, desde pequeno, desde quando ele já estava ali na escola praticando qualquer esporte, ele já tinha sido considerado como um verdadeiro atleta. E quando a gente fala isso, significa que ele tinha um talento inato e ele era considerado por todo mundo como um gênio. Para vocês terem uma ideia, no colegial, ele era ao mesmo tempo o sextinho da equipe de basquete. Ele jogava como quarterback no time de futebol americano e ele era recordista, tá bom? De tacadas de beisebol, que eventualmente foi o esporte que ele escolheu seguir. E só ele tinha uma média que era acima de 50% do que as outras ligas juvenis alcançavam. Gente, Billy Bean tinha um começo assim maravilhoso. ele tinha tudo para decolar no mundo e dominar o beisebol. E não foi à toa que já na época do colegial, ele acabou despertando o interesse de muitos observadores que queriam captar esse talento para as universidades. Ele recebeu várias propostas e acabou escolhendo uma que na verdade era a que todo mundo queria. Só que nem tudo foi um mar de rosas na vida de Billy Bean. Assim que ele passou, gente, das ligas inferiores, ou seja, as ligas do colegial para as ligas superiores, ou seja, as ligas da faculdade, das universidades, as coisas não começaram tão bem. O que aconteceu, gente? Ele saiu de um ambiente onde ele era o astro, 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 onde não tinha ninguém melhor que ele, onde ele já tinha nascido, né, entre aspas, aí com essa genialidade toda e ele começou a ser colocado realmente à prova porque agora, bichão, o mundo mudou. Ele já estava num ambiente altamente competitivo, tá? E nesse ambiente, todo mundo que estava lá com ele no time era um astro da onde eles tinham vindo. Então, na verdade, ele começou a ver que talvez ele não fosse aquilo tudo que as pessoas estavam falando. Talvez ele não fosse aquele gênio nato. Que afinal de contas, para ele conseguir aí manter o desempenho, ele tinha que treinar. e para ele treinar vinha assim com uma... com um quá, né, com um quê de culpa. Porque se ele tivesse tudo isso, se ele fosse esse gênio todo, para que ele precisaria treinar? Afinal de contas, é uma habilidade inata, certo? Só que o que aconteceu foi ele começou a ficar com cada vez mais medo quando ele ia jogar, quando ele ia ir para o campo. E os jogos, gente, ele começou a ter pesadelo antes dos jogos, com medo de ter uma performance ruim, com medo de não alcançar aquele resultado todo que ele deveria alcançar, com medo, na verdade, de perder a única coisa que ele tinha, que era essa noção de genialidade. E com isso, gente, a carreira foi só cada vez indo mais para baixo, tá? Cada vez que ele errava nos jogos, ao invés de ele utilizar essa oportunidade de crescimento, ele olhava isso como uma verdadeira humilhação. E ele tinha, como eu falei, vergonha de treinar, porque os outros poderiam olhar para ele e falar, poxa, cadê aquele gênio todo? Ele está lá treinando porque ele não é gênio coisa nenhuma. São essas palavras, são essas expressões que acabavam entrando como um pesadelo de bilibim. E toda vez que ele errava, gente, ele não assumia a culpa. Ele falava, olha, foi o tempo, foi o campo que estava molhado, foi o sol, estava muito sol, estava chovendo. Ele sempre achava algum problema, alguma coisa para culpar o desempenho dele. E nunca, de fato, assumia a responsabilidade para ele do desempenho que ele estava tendo. No final das contas, o bilibim abandonou a carreira e acabou virando técnico, onde ele conseguia dominar um pouco mais todas essas angústias, todos esses problemas aí que foram surgindo. Beleza? Então aqui, a gente viu uma personalidade que tinha tudo para dar certo, foi considerado um talento assim, um gênio, gênio, gênio do esporte e acabou, na verdade, não conseguindo dar o próximo passo na carreira dele. Em contrapartida, eu vou mostrar agora para vocês uma outra personalidade. E antes da gente falar dessa outra personalidade, como você já deve esperar, vai ser diferente do que a gente viu daqui de Bilibim, eu queria que você pensasse comigo. Será que você se identificou com algumas das características dele, com algum desses medos? Será que você já passou aí por algo semelhante? E agora sim, a gente vai mostrar uma outra personalidade. E diferentemente de Bilibim, essa daqui eu tenho certeza que você conhece, que é o maior atleta, o maior jogador de basquete de todos os tempos, o Michael Jordan. Essa é, isso sem sombra de dúvida vocês sabem, agora o que vocês talvez não saibam, é a real história do Michael Jordan por trás dessa fama, de tudo isso de ser o melhor jogador de basquete. Talvez vocês não saibam que ele foi cortado da seleção de basquete do ensino médio. Ele era muito ruim em basquete, muito, muito, muito ruim no começo. E quando ele foi cortado, ele ficou arrasado. E a mãe dele disse pra ele, volta lá, você vai ser disciplinado, não é isso que você quer, filhão? Então volta lá, bora treinar. E daí, gente, ele começou a acordar mais cedo, ele saiu de casa todos os dias às seis da manhã pra treinar, 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 antes de começar as aulas. E, gente, ele treinava não as coisas que ele era bom, ele falou, não, eu preciso melhorar exatamente nas minhas fraquezas. Então, ele sabia quais eram, né, quais eram os tendões de aquilo que ele tinha. Então, gente, jogo defensivo, manuseio da bola, arremesso à cesta, passaram-se a prioridade, porque ele sabia que se ele não melhorasse essas fraquezas, ele não ia aumentar o desempenho dele. E o Michael Jordan lidava aí com o fracasso, com as derrotas, de uma forma muito diferente do que o nosso outro tipo de personalidade. Enquanto lá do outro tipo culpava tudo que estava acontecendo, aqui o Michael Jordan falou, não, isso aqui sou eu, isso aqui é o meu desempenho, como é que eu vou melhorar isso? Pra vocês terem uma ideia, logo depois que ele perdeu uma final, ele foi no mesmo dia, ele nem esperou, né, o corpo esfriar, não, ele foi no mesmo dia treinar horas o arremesso à cesta. E quando perguntaram pro Michael Jordan, mas cara, por que você está fazendo isso? Vocês perderam o campeonato, agora é só ano que vem. Ele falou, exatamente por isso, porque eu já quero treinar pro ano que vem, ele quer melhorar. Gente, mesmo no auge, no auge, no auge, do sucesso, tá, de tudo que ele conquistou na carreira, ele sempre treinava, a obstinação dele nos treinos ficou realmente lendária. Ele foi taxado, pela mídia, por tudo, como um gênio que quer sempre melhorar a sua genialidade. E veja, o Michael Jordan não começou com o gênio, muito pelo contrário, foi, né, exatamente um começo muito conturbado. E o Michael Jordan falou inúmeras vezes que pra ele, gente, o sucesso vem da onde? O sucesso vem da mente. E quando ele fala que o sucesso vem da mente, vejam essa frase do Michael Jordan. A solididade mental e o coração são muito mais fortes do que qualquer vantagem física que você possa ter. Eu sempre acreditei nisso e sempre acreditarei nisso, tá? Eu sempre disse isso e sempre acreditei nisso. E hoje, ele é, sim, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Agora, a gente finalizou uma personalidade com uma mentalidade muito diferente da outra, então a gente compara o Billy Bean com o Michael Jordan. E eu quero só dar alguns outros exemplos muito mais rápidos de algumas outras personalidades e como elas começaram as suas carreiras. Pra você ter uma ideia, a Oprah Winfrey, que é, sem sombra de dúvidas, a maior apresentadora da televisão americana e talvez uma das maiores apresentadoras de televisão do mundo, ela foi demitida no começo da carreira por uma emissora porque não achava que ela tinha talento. Ou, por exemplo, o Walt Disney que também foi demitido do jornal onde trabalhava porque achavam que ele não tinha uma imaginação boa. Imagina, olha tudo que esse homem veio construir depois se ele tivesse desistido ali naquele momento. E outros exemplos, o Jim Carrey. Com certeza, você já viu vários filmes do Jim Carrey. Talvez você não saiba que o primeiro stand-up de comédia que ele fez, ele foi vaiado e ele foi expulso do palco em Toronto. Essa daqui é uma das minhas histórias favoritas. A Lady Gaga que ganhou o Grammy, o BAFTA e o Globo de Ouro quando ela começou a carreira, além de todas as dificuldades que talvez vocês saibam, os colegas de turma dela da faculdade criaram um grupo no Facebook falando que ela nunca ia ser famosa. Imagina, gente, você acordar no dia seguinte e ter a sua faculdade inteira dando like num grupo falando que, poxa, você não tem talento, você não tem pra onde ir. E ela falou, beleza, vocês vão falar isso de mim, agora eu vou treinar e vou alcançar. E depois de tudo isso que a gente falou, gente, o que eu quero que fique pra vocês dessa parte da aula, o que a gente consegue levar de tudo isso? Os maiores sucessos, presta atenção, não nascem prontos, de forma alguma, a gente viu isso não só com o Michael Jordan, a gente viu isso com a Oprah, a gente viu com o Walt Disney, a gente viu isso com várias outras personalidades de sucesso que eu poderia aqui passar o dia inteiro citando pra vocês. E o que essas personalidades tinham em comum, tá? nenhuma delas começou com uma habilidade inata, algo que elas nasceram e nasceram prontas pra fazer, muito pelo contrário, elas tiveram que se dedicar pra alcançar todos os sonhos e melhorar o desempenho, tá? Essas personalidades, essas pessoas, estavam muito mais preocupadas com o processo, tá? O processo do desenvolvimento pessoal e nunca com o resultado. O resultado, ele é consequência desse processo. quando a gente para pra examinar, né, os diferentes tipos de performance, isso, essa é a chave, essa é uma chave, isso daqui é super importante. Qual que é a história que aquela pessoa, qual que é a história quando o Michael Jordan foi derrotado, né, e no mesmo dia ele foi lá treinar ou quando ele foi cortado da equipe de basquete? Será que era aquela história que ele ia contar? Não. Aquilo era um capítulo só. Ele queria chegar em outro local, em outro lugar e foi aí que ele chegou. Gente, essas pessoas encontram não uma, não duas, não três, encontram várias dificuldades ao longo do caminho. Isso é normal, isso é esperado, tá? E os resultados que essas pessoas obtêm, elas não são, não são resultados de sorte, de talento inato, não. Mas são derivados aqui, ó, do empenho e da perseverança no que elas fazem, tá? Ok. Isso foi a mesma trajetória que a doutora Susan fez. Então, ela começou a ver um tipo de personalidade comparando com o outro. Ela falou, hum, parece que tem alguma coisa aí, parece que as personalidades que alcançam o sucesso elas não nascem prontas, elas se dedicam ao que fazem, beleza, parece que isso explica. E daí ela quis dar um passo além. Ela foi, ela começou a se perguntar, mas o que faz com que algumas pessoas tenham essas características, essa resiliência, esse empenho, enquanto outras pessoas não têm essas características? Por que é que algumas pessoas continuam e perseveram nas dificuldades, enquanto as outras abandonam? Essas perguntas é o próximo passo. E esse passo aqui, gente, é realmente onde entra a teoria do mindset. Para a gente ilustrar, eu trouxe um estudo da própria doutora Susan, que eu quero que você veja comigo. Esse estudo vai ilustrar para a gente a consequência da mentalidade no nosso desempenho. E eu quero que você guarde esse estudo também com carinho aí na sua mente. E se você, eu quero que durante, conforme eu for falando, você comece a se identificar com as coisas que aconteceram ao longo da sua vida, desde a época que você estava prestando vestibular, na época que você entrou na faculdade, depois na época que você entrou na residência, ou que você começou a fazer estágio de dermatologia, e agora, quando está chegando à prova de título de dermato. Beleza? Esse estudo aqui da doutora Carol foi feito na Universidade de Stanford, lá em 2008. Ela pegou aqui, aproximadamente, 370 alunos do ensino fundamental. E ela dividiu esses alunos de forma aleatória em dois grupos. Um grupo, gente, ela chamou do grupo controle. E o que ela fez com esse grupo controle? Ela foi lá, saltinho alto, todo especialista que ela era e falou, gente, vejam só, a inteligência, quero contar um segredo para vocês, a inteligência é algo fixo, tá bom? Se a gente pegar aí os gênios da matemática, da ciência, eles já nascem assim. Então já é uma qualidade deles, beleza? Ela deu essa palestra para eles, assim super empenhada, dando evidências que ela tinha inventado e queria que os alunos acreditassem nisso, tá? Depois que ela deu essa palestra, os alunos, ao longo dos próximos semanas e dos meses, eles começaram, os pesquisadores, a medir o desempenho desses alunos, um aplicativo que ela e a equipe de pesquisadores havia desenvolvido. Era um aplicativo que era um jogo, tá? Um jogo aí de ciências, na verdade. e neste grupo aqui controle, a pontuação, ou seja, o numerinho lá que aparecia para o aluno, né? Se ele ganhava ponto ou se ele perdia, era baseado na forma, na fórmula clássica. Ou seja, o aluno só ganhava ponto nesse jogo de ciência se ele acertava uma questão. Então, se ele errava, ele não ganhava ponto e se ele acertava, ele ganhava um ponto. Da forma como, tradicionalmente, a gente encara as coisas da vida. Beleza, isso daí foi o grupo controle. Já o grupo experimento, ela foi lá, toda saltitante, toda especialista, que só ela, ela falou, gente, quero contar para vocês um segredo. Ó, esse negócio aí de inteligência, quero que vocês encarem da seguinte forma, a inteligência é uma habilidade. É como falar uma língua, como andar de bicicleta. Se ela é uma habilidade, ela pode ser aperfeiçoada e ela pode ser desenvolvida. E quando a gente para para analisar os grandes gênios, os grandes cientistas aí da matemática, da ciência, são, na verdade, pessoas que amam o que fazem e que se dedicam ao que fazem. É essa a diferença. Beleza, ela deu essa palestra e daí ela colocou os alunos, tá, para jogarem o mesmo aplicativo que os outros alunos do outro grupo, mas com uma única diferença. O pontinho que aparecia lá na tela do aluno, a pontuação, né, o quanto que ele ganhava, era contado de uma forma diferente. Como assim? Ele ganhava ponto pelo número de tentativas, ou seja, se ele acertava ou se ele errava, não importa. O importante é ele estar lá se empenhando e se dedicando e se esforçando. Beleza? No fundo, no fundo, quando a gente compara esses dois grupos, o que que ela fez? Resumindo, ela contou uma história que a inteligência era fixa e para o outro contou uma história que a inteligência era uma habilidade e que podia ser aperfeiçoada. E o que ela viu aqui depois, gente, obviamente não era a pontuação, porque a pontuação dos alunos entre os dois grupos seriam diferentes, mas o desempenho. E quando a gente fala em desempenho, eu quero que você pense aqui comigo o que será que aconteceu com o desempenho destes alunos ao longo do tempo. Será que apenas um único comentário, ou seja, uma única palestra que ela fez poderia ser o suficiente para mudar a forma como esses alunos iam ter o desempenho ao longo das próximas semanas e dos próximos meses? Vamos ver juntos o que aconteceu. O grupo aqui em vermelho era o grupo controle, o grupo que ela chegou e falou que a inteligência era algo fixo e que os gênios já nascem assim. Esse grupo não só não conseguiu manter o desempenho ao longo dos meses, inclusive caiu o desempenho. Se a gente olhar o outro grupo, o outro grupo que ela fez a palestra que a inteligência era uma habilidade, que podia ser aperfeiçoada, esse desempenho aqui aumentou ao longo do tempo. Caramba! Olha só, isso foi uma leitura pontual de um único momento, tá? E qual que é a importância disso ao longo aí, o impacto disso ao longo de dias, meses, anos e décadas de vida? Com certeza, a gente já teve um pouquinho de uma visão, um pouquinho da outra, a gente já escutou pessoas falando sobre ou você olhava aquele amiguinho no colégio que tirava sempre boas notas e você achava que aquilo vinha do nada. Qual que é o impacto disso ao longo de todo esse tempo? Qual que é o impacto disso hoje para onde você está na sua trajetória, agora começando a sua preparação para o TED 2024? Você já começou, você já parou para pensar nesses assuntos? Imagina a diferença que isso faz quando tudo isso vai se acumulando, quando a gente chega nessa fase que a gente está com toda essa bagagem acumulada nas costas. A verdade é que isso dá um pouco de medo, certo? Será que eu poderia ter sido uma pessoa diferente se eu simplesmente tivesse acreditado que eu poderia alcançar mais e eu não tivesse deixado com que o mundo me soterrasse com todas as coisas que eu achei que eu não fosse bom o suficiente? Isso dá muito medo, muito, muito, muito medo. E no fundo, gente, qual que é a história que os outros contaram de você? Não é nem para você, a história que os outros contaram de você até o momento que você está hoje. E qual que é a história que você mesmo continua se contando todos os dias? É essa reflexão que eu quero que a gente faça juntos nessa aula, tá? Vejam, se lá no primeiro experimento que eu mostrei do milkshake a nossa perspectiva consegue modular a nossa resposta orgânica no sentido de hormônio, aqui a gente viu um exemplo como a minha perspectiva consegue modular não a minha resposta orgânica, mas o meu desempenho e como é que eu vou numa prova, né? Isso, gente, é fundamental para a gente entender a nossa aula, tá? A mentalidade, de novo, ela pode modular ou para mais ou para menos o seu desempenho aonde? Na prova de título e ela pode controlar o seu processo de aprendizado. veja, a gente nunca sai com uma bagagem, a gente nunca entra, né, na preparação do TED com uma bagagem zero. A gente sempre tem outras experiências prévias, como eu falei, e tudo isso aí vai se acumulando. E quando a gente conta uma determinada história para a gente, a gente continua contando essa história, eu não apenas modulo, como eu já falei, a nossa resposta orgânica aqui, ó, com o nosso experimento do milkshake, mas agora eu mostrei aqui para vocês como a gente modula o nosso desempenho, a nossa performance na prova. Ufa! Olha que parece, né, que a gente falou de coisas muito ruins, mas o que é isso? O que a doutora Carol chegou aí no final, no final, assim, de toda a trajetória dela, de vários, vários, vários estudos? O que é isso que ela descobriu que determina que algumas pessoas tenham essas características e as outras não? No fundo, ela chamou isso de mentalidade, de mindset. E, na verdade, é a mentalidade que explica o aparecimento e a manutenção dessas características, que é isso que a gente vai ver agora, finalmente, depois de ter construído todo esse conhecimento juntos. O que seria a teoria do mindset? A doutora Susan divide as pessoas em dois tipos de mentalidade. O primeiro tipo de mentalidade é a mentalidade que ela vai chamar do mindset fixo, tá? O que seria essa mentalidade? Essa é uma pessoa que acredita que a inteligência, ela é estática, tá? É uma pessoa que tem o desejo de parecer inteligente. Porque, veja, se a pessoa acredita que é uma qualidade inata, ela vai defender com unhas e dentes isso. Porque a partir do momento que ela já não parece mais inteligente, ela deixa aquilo como se ela nunca tivesse sido inteligente. Afinal de contas, se é uma característica inata, ela não perderia isso. Beleza? Essa mesma pessoa é uma pessoa que evita desafios, porque ela tem medo de errar. Porque cada vez que ela erra, ela é constantemente lembrada que ela não era tudo aquilo que ela achava que ela era. É uma pessoa que fica na defensiva quando recebe críticas, que é uma pessoa também que desiste facilmente das coisas, porque ela tem medo de errar. É uma pessoa que enxerga um esforço, que vira os olhos, vira o pescoço, quase quebra o pescoço tanto virar, porque ela acha que o esforço é algo infrutífero ou pior, ela tem vergonha de se esforçar. É uma pessoa que ignora qualquer tipo de feedback útil, tá? E é uma pessoa que se sente ameaçada pelo sucesso dos outros, porque quando ela vê o outro ali nos holofotes, ela fala, poxa, eu acho que eu não sou assim, e se eu não sou assim, eu sou uma pessoa inferior, eu me sinto menos-valia, e daí entra num looping todo de sentimentos negativos. Já, gente, pegando minha aguinha, a pessoa do outro lado da balança foi o que ela chamou de mindset de crescimento. E como é que é essa pessoa? Se a pessoa acredita que a inteligência, ela pode sim ser desenvolvida, porque afinal de contas, ela é uma habilidade. É uma pessoa que tem o desejo de aprender coisas novas, tá? É uma pessoa que abraça desafios, é uma pessoa que persiste na dificuldade, e ela enxerga, essa pessoa, que o esforço, ele é um trajeto, ou seja, ele é um caminho para você alcançar o seu resultado, você alcançar a sua excelência. essa pessoa, diferentemente do seu coleguinha ali do lado, ele aprende com a crítica, ele aprende com o feedback, e ele, na verdade, de forma alguma, se sente ameaçado pelo sucesso da outra pessoa, ele se sente inspirado, porque ele fala, poxa, se fulaninho ali conseguiu, eu também consigo, o que ele fez? O que ele fez de certo? É exatamente isso que a outra pessoa não fez, ela não foi atrás de ver o que deu certo para incorporar tudo aquilo, porque ela quer chegar onde ela quer chegar, e ela sabe que as dificuldades vão vir, gente. E agora? E agora, e agora, e agora? E agora, José? Eu quero fazer uma pergunta para você aí. Quem é você hoje na fila do pão? Onde é que você está? Será que você está pendendo mais para o mindset fixo? Será que você está pendendo mais para o mindset de crescimento? Onde é que você está na fila do pão hoje? A gente, eu não tenho como te escutar neste exato momento, mas eu vou contar aqui para vocês, tá? Como funcionam os nossos dois tipos de aluno, tudo teórico, tá? Nada do que eu for falar aqui, qualquer semelhança, aí é só coincidência, que eu vou chamar do Mind Coffer fixo e do Mind Coffer de crescimento. Como é que funcionam esses dois alunos aí completamente teóricos? O Mind Coffer fixo, ele é um aluno que comprou nosso curso e ele quer resultado rápido e ele quer isso mágico. Então ele quer sentar, assistir uma aula de uma hora e ter todo aquele conhecimento assim, como se fosse um download no hard drive dele para ele nunca mais esquecer. E ele tem todo esse conhecimento que ele até associa como uma magia mesmo, né? Ele quer ter uma solução mágica, uma solução para todos os seus problemas e o mais rápido possível. Esse aluno, quando ele erra uma questão na prova de título, ele culpa o enunciado e ele culpa aquela questão ruim. E ele sempre vai falar, essa questão aqui foi mal feita, eu não vou nem ver o comentário, porque não tem nem como aproveitar essa questão. Ele fica ruminando, parecendo aqueles bodes, sabe, que fica mastigando? Ele fica ruminando a necessidade de ter que se esforçar. Sempre fica inventando um monte de desculpa, dá aquela gastura tona quando ele fala, mas eu vou ter que sentar e estudar duas, três, quatro horas por dia, como assim? Não é isso que eu quero. Ele é um aluno que vai falar o seguinte, se eu tivesse tido tanto tempo quanto aquele coleguinha lá teve para estudar, eu também teria tirado essa nota. Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo já tenha falado isso. É um aluno que não faz uma análise crítica dos desempenhos do simulado, é um aluno que nem acompanha as correções, porque ele quer a nota, ele quer ver, beleza, eu tirei quanto aí? 70%, quanto que foi a média de aprovação? Para ele, isso aí é suficiente. Para esse aluno aqui, ele só olha a resposta como eu falei, ele não checa os comentários, ele não consegue ver como ele errou e o porquê dele errou e o porquê dele ter errado e como é que ele consegue consertar isso, ele só ignora. O MindCoffer fixo, ele é um aluno que vai cair nessa armadilha, que eu chamo de efeito miragem. Eu tenho uma família no interior de São Paulo, então toda vez que eu vou visitá-los, eu pego um castelo branco, aquele retão, retão, talvez você não conhece o castelo, que assim, se você praticamente botar no piloto automático, o carro vai sozinho, que é um retão. E quando está muito quente, quando você está lá no final da estrada, você olha para tudo aquilo na sua frente e parece que tem um poço de água cristalina, tudo lá, né? Exatamente uma miragem. Então quando você chega próximo de onde estava aquela miragem, a miragem se teletransporta e vai lá para o final da estrada de novo. E assim vai, sem nunca você alcançar esse poço de água cristalina, esse oásis. E o que é o efeito miragem nos nossos estudos para a prova de título? É aquele aluno que vai sempre empurrar com a barriga. Ele vai falar, olha, quando eu tiver o meu consultório mais tranquilo, eu vou estudar para a prova de título. Quando eu estiver morando numa casa XYZ com mais tempo, com o ambiente adequado, daí sim eu vou me dedicar. Depois que eu estiver de férias, daí eu vou começar o meu estudo para o TED. Ele sempre vai empurrando com a barriga. Exatamente a miragem quando a gente está na estrada. Ele chega e o que acontece? Quando ele finalmente está de férias, quando finalmente o consultório está tranquilo, ele acha alguma outra desculpa, aparecem outros problemas, porque é a verdade que os problemas não param de vir. A gente só precisa ter a habilidade de lidar com eles da forma correta. Então, quanto mais você empurra com a barriga, você está mais empurrando com a barriga o momento dos estudos, porque não existe, deixa eu te contar, deixa eu te contar aqui, vem contigo, não tem, não tem, escuta o que eu estou falando, o momento certo para estudar, tá bom? Não tem. A gente tem que dar um jeito, a gente vai te ensinar ao longo deste ano aqui na mentoria de como é que você consegue colocar os estudos na sua rotina. mas não pense que vai, o céu vai se abrir, não vai ter nenhuma nuvem no céu, vai descer um anjo com um holofote e vai te entregar o conhecimento do tédio e vai falar, olha, agora é a hora de você estudar. Isso não vai acontecer. Beleza? Cuidado, cuidado para não cair no efeito miragem. Uma outra armadilha que o Mind Coffer fixo cai sempre é o que eu chamo do ciclo da falsa autoconfiança. O que é isso? A gente vem de uma cultura lá do colegial, lá da faculdade, tá? Que quanto mais tempo eu estudar, melhor vai ser meu rendimento, tá? A gente vem com essa falácia aí dos cursos pregressos que a gente fez. E o que que acontece? A relação entre eu me dedicar muito tempo e eu ter muito desempenho, ela de forma alguma é linear. Ou seja, a gente acredita que se eu me dedicar X tempo, eu vou ter X de desempenho ou muito próximo de X, tá? E se a gente acredita nisso, que é falso, mas se a gente acredita nisso, o que que pode acontecer? O aluno pode cair na armadilha do ciclo da falsa autoconfiança, que é, ele vai estudar muito as coisas que ele já sabe, porque afinal de contas, quando a gente estuda aquilo que a gente já sabe, ou aquilo que a gente gosta, o tempo passa muito mais fácil. E se ele acredita naquela mentira que eu falei, quanto mais tempo ele passa estudando as coisas que ele gosta, estudando as coisas que são mais fáceis para ele, ele está simplesmente mentindo para ele mesmo, falando, beleza, estou estudando muito, portanto, meu desempenho vai ser muito bom. Quem nunca fez isso ao longo do final de semana para chegar na segunda-feira e falar, caramba, eu estudei tudo que não caiu na prova, mas não, filha, não é que você estudou tudo que não caiu na prova, é que você estudou da forma errada. E o que acontece? Quando a gente entra nesse ciclo da falsa autoconfiança, é gostoso. Então a gente fala, caramba, eu estudei seis horas no sábado, sete horas no domingo, ou qualquer outro valor aí de horas, e a gente acredita que isso vai se transformar em desempenho, mas isso não acontece. E quem é que vai cair nessa armadilha é o mind-coffer fixo, que não gosta de olhar para as suas fraquezas, saber as suas deficiências em determinado assunto, que não gosta de abordar aquilo, porque ele não gosta de achar que ele não sabe as coisas. É exatamente aí o X da questão. Beleza? Agora, uma pausa aí, um suspense para eu beber água. Agora a gente vai ver o outro tipo de mentalidade, o mind-coffer de crescimento. Como é que é esse aluno? Esse daqui, diferentemente do outro, ele sabe que ele precisa se esforçar na mind-coffer para conseguir os resultados que ele quer. Ele é um aluno que vai como o Michael Jordan faz, fez, né, no passado, acorda mais cedo para fazer as questões, ele é um aluno que vai dormir mais tarde, depois do consultório, depois da residência, para revisar a matéria que ele precisa. Ele é um aluno que ele aprende com os erros, ele gosta, na verdade, ele não gosta de errar, mas quando ele erra, ele fala, poxa, ainda bem que eu errei. Melhor errar aqui e agora no meu treino do que errar lá no dia da prova final. Beleza? Ele é um aluno que ele sabe que sempre tem alguma coisinha para aprender, independentemente da questão, independente se você xingou até a terceira, quarta geração da banca do cara que fez aquela questão na sua prova de título que você achou que estava mal formulado, ele fala, beleza, apesar de tudo isso, tem alguma coisinha aqui que eu posso aprender, que eu posso tirar dessa questão, que eu posso aproveitar. E, gente, este aluno, ele se empenha, tá, para aprender a matéria nova, por mais difícil que seja, e ele sabe que ponto é ponto na prova de título, então ele precisa aí alcançar o que a gente chama o nosso limiar de aprovação em todas as grandes áreas da prova de título. E ele vai justamente dar conta das deficiências dele para ele aumentar o limiar em todas as grandes áreas. Ele é um aluno, gente, que monta flashcard, que a gente vai ter uma aula só sobre flashcard depois, ele é um aluno que monta flashcard com seus erros, ele monta tabelas comparativas para aquelas matérias mais difíceis, e ele é um aluno, gente, que ele vê, se ele for estudar em grupo, ele olha as outras pessoas aí como facilitadores do conhecimento e não como competidores. Não no sentido de aprovação, porque a gente está falando aqui de prova de título, mas ele não se sente ameaçado por ter aquele coleguinha que arrasa, por exemplo, em dermatopatologia. Não, ele vai falar, poxa, mas como é que você faz isso? Como é que você memoriza as diferenças histológicas de tal tecido e tal? Como é que você faz isso? Deixa eu ver. Ele vai atrás desse conhecimento e ele enxerga as outras pessoas como verdadeiros facilitadores de conhecimento. Beleza. Ok, José. Ok, Maria. Ok, João. Joana. Tudo bem, tudo bem. A pergunta que eu quero que você se faça agora não é quem você é na fila do pão hoje, porque isso a gente não tem mais controle, porque você já é essa pessoa. Mas a pergunta que eu quero que você se faça é a seguinte. Quem será você na fila do pão daqui a uma semana, daqui a um mês, lá quando chegar a prova de título de 2024? Quem será você na fila do pão? É essa pergunta que eu quero que você se faça, na verdade. E se você ficou triste por você estar ali naquela balança ou muito para o lado do mindset fixo ou muito próximo daquele polo, eu trouxe aqui para você uma novidade, tá? Você pode mudar. Isso traz um conforto para a gente, eu posso te garantir, independente de onde você esteja, dentro do polo do MindCoffer, do mindset fixo, você pode mudar. Exatamente isso que a doutora Susan trouxe para a gente na pesquisa dela. As pessoas podem transicionar a gente aqui, ó, de um mindset fixo, elas chegam no mindset misto para finalmente alcançarem o mindset de crescimento. Então, não fique triste se você se identificou com mais características do mindset fixo, que eu te garanto que com esforço e só com essas noções do que está acontecendo que você consegue mudar. E a forma como a gente destrói o mindset fixo, que a gente detona ele que nem um prédio explodindo, é exatamente isso, é colocando lá essas bombinhas de conhecimento para você parar de se contar aquela história ou você parar do mundo te contar aquela mesma história que você escuta. A gente teve vários alunos que tiveram experiências ruins quando prestaram o vestibular, depois quando prestaram a prova de residência, a prova para o estágio, tiveram resultados que não ficaram, que eles não se sentiram satisfeitos e falaram poxa, eu não consigo, eu não consigo, Matheus, eu já prestei o TED duas vezes, tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu não sou inteligente, essa prova não é para... Não, gente, não, essa é a história que os outros contaram sua e essa é a história que você continua se repetindo, mas isso não é verdade e a gente tem aqui a ciência, a gente tem essa brilhante pesquisa para mostrar, não só com os exemplos que a gente analisou, mas também com outras intervenções que a gente não consegue mostrar todas nesta aula que a doutora Susan fez com os alunos de mudança de mindset, mudança de mentalidade. Beleza? Então, gente, voltando lá para o começo da nossa aula, por que é que algumas pessoas passam na prova de título e outras não? Então, agora, a gente retomou a mesma pergunta que eu abri a aula lá atrás. O que será que faz com que algumas pessoas passem e outras não? A gente já comentado lá na frente de inteligência, a gente já viu que só isso não explica, a gente falou aí do tempo e do quanto de estudo, né? Isso também não explica, não tudo. O que realmente explica, lembra que eu falei que a gente está construindo essa aula à base da nossa mentoria? É exatamente isso. Quando a gente fala base, é a mentalidade. O que explica, de fato, a sua promoção na prova de título é o seu mindset e a história que você quer contar este ano aqui com a gente da MedCoff. Beleza, gente? Então, a resposta em sombra de dúvidas é o mindset. Ok? E como vocês já conhecem a MedCoff, a gente sempre termina as nossas aulas revisando aí o que foi de mais importante que a gente chama de Take Home Messages, de mensagens para casa. E o que eu quero que fique para vocês nesta aula inaugurada na minha mentoria? Ó, o sucesso, gente, a gente alcançá-lo depende muito do nosso mindset, depende da nossa mentalidade. A gente tem dois tipos de perfil, tá? A gente tem um mindset fixo, nele a gente acredita que a inteligência é estática, somos pessoas que temem desafios, que odeiam críticas e resultados negativos e que sempre abandona, começou a vir uma dificuldade e já está pulando fora do barco. Esse é o mindset fixo. Já as pessoas de mindset de crescimento enxergam a inteligência, como eu falei, como uma habilidade. E se ela é uma habilidade, ela pode ser aperfeiçoada porque ela é dinâmica. são pessoas aí que abraçam desafios, são pessoas que aprendem com feedback útil e são pessoas que, acima de tudo, perseveram nas dificuldades. E, gente, cuidado, cuidado, cuidado com o efeito miragem, que é muito comum disso acontecer esse ano e com o que a gente falou do ciclo da falsa autoconfiança, de você ficar lá estudando, estudando aquilo que você já sabe, aquilo que você vai bem, porque você acredita que tempo de estudo é igual a desempenho. Beleza? Tomem cuidado com isso. E quando a gente para para analisar, sim, é possível mudar. E aqui, gente, tudo se resume à história que você quer contar. Lembra disso, lembra do experimento do milkshake, lembra da palestra que ela deu para os alunos sendo diferentes. Tudo isso vai modular a nossa resposta orgânica e vai modular o nosso desempenho, seja para mais, seja para menos. e que eu quero que você comece daqui para frente a reagir de forma diferente aos estímulos que já estão acontecendo ou que vão acontecer ao longo desse ano. Quero que você encare os desafios aí, a sua nota ruim no simulado, quando você vai lá, abre o que bem, que você erra uma, duas, três, quatro questões seguidas, que você encare isso como um treino. E eu quero que você dê atenção principalmente para aquele seu ponto fraco, onde você está ali com o tendão de aqueles ali, falando que vai romper. eu quero que você abrace isso com unhas e dentes. E eu quero que você comece a criar gosto pelo seu treino. E conforme a gente vai criando gosto, a gente vai vendo o nosso desempenho aumentar e cada vez mais a gente sabe que a gente está no caminho certo. Isso é muito, 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 muito importante. E por fim, para a gente fechar aqui nossa aula, eu quero que você abandone de vez o mindset fixo que está te prendendo. E eu quero, gente, que vocês criem asas e que vocês voem para chegar lá no TED 2024 arrasando, sabendo que a sua história está sendo contada de uma outra forma. E para encerrar, encerrar nossa aula, eu deixo aqui uma frase da Frida que eu gosto muito e que para mim tem tudo a ver com o mindset. Pés, para que eu os quero se tenho asas para voar? a partir do momento que você acredita que você tem asas, você tem asas e você vai aumentar o seu desempenho. Beleza, gente? Foi um prazer, prazer de todo o coração estar aqui com vocês para a gente falar desse tema que vai ser a nossa casinha, vai ser o nosso alicerce da casa que a gente vai construir juntos, tá certo? Estou mais do que disponível aí para você tirar as suas dúvidas. Pode mandar e-mail, pode mandar direct no Instagram, pode ir lá conversar comigo se você gostou dessa aula, se você odiou essa aula, se você tem alguma história aí que bate exatamente com o que a gente falou, por favor me conte, estou curiosíssimo para saber de vocês, beleza? Então, gente, um abraço e bons estudos!